O que não podia falar com palavras O que não podia ficar em silêncio O que não podia sentir sem dançar Agora, o balde show vai começar As cortinas vão se abrir Coração no peito vai pular Boca seca, defusa no sal Em busca de uma chance, em busca de um lugar E vai olhar o mundo que nasceu pra brilhar É hora de mostrar todo esse talento Toca, dança e cantar Pra todo mundo ver Não pode ficar lembra que nasceu pra brilhar Pra todo mundo ver Para todos encantar O mundo vai saber Quando todo mundo vai dançar O mundo vai sorrir Quando o baldeiro cantar O mundo vai parar Para ouvir o balde tocar Essa é a hora de brilhar Nosso momento já chegou Quem tem talento vai fazer o show Vai brilhar no balde show E vai ganhar o mundo que nasceu pra brilhar É hora de mostrar todo esse talento Toca, dança e cantar Pra todo mundo ver Não tem talento Aqui nascemos pra brilhar Pra todo mundo ver Para todos encantar O mundo vai saber Quando todo mundo vai dançar O mundo vai sorrir Quando o baldeiro cantar O mundo vai parar Para ouvir o balde tocar O baldeiro cantar E vai amar o balde hvor O baldeiro cantar O mundo vai chorar, quando o mundo vai dançar O mundo vai sorrir, quando o mundo vai descançar O mundo vai preparar, vai ouvir o vale pro cá E teve festa neste fim de semana no Vale do Ribeira Estudantes da região participaram do Vale Show O evento promovido pela TV Tribuna revelou alguns talentos da região O show de talentos promovido pela TV Tribuna Deu a oportunidade aos estudantes de cantarem músicas Que falam do Vale do Ribeira De mostrarem as habilidades das bandas de rock Com integrantes bem jovens E ter no palco grupos de danças com coreografias que misturaram dança de rua com balé A festa reuniu 14 grupos do projeto e premiou os três primeiros lugares de cada categoria Todos receberam troféus e o incentivo para apostar numa carreira artística Música, dança e muita diversão Foi assim o Vale Show que reuniu talentos do Vale do Ribeira neste fim de semana O ambiente era de pura descontração Afinal, quem veio conferir o evento que prometia revelar talentos na música e na dança Estava animado e torcendo pelos representantes da sua cidade É uma forma de estar descobrindo talentos da nossa região Talentos escondidos que é bem interessante O importante é participar, mas a gente sempre espera uma vitória, né? O Vale Show promovido pela TV Tribuna foi o primeiro na região E trouxe para o palco estudantes inscritos no projeto Música, dança e dança e dança Trata-se de um assunto muito interessante Que é descobrir talentos na área artística, cultural Que certamente nossa região tem de sobra O festival lotou o espaço reservado para as apresentações Uma das músicas cantadas por um grupo de registro Trouxe na letra um convite para conhecer a região No meio do público, presença confirmada dos pais. Eles vieram como fãs, mas é claro, também estavam cheios de expectativas. E que remédio se assistir a banda em que o filho ia se apresentar trazia um risco à saúde? Eu sou cardíaca, já é normal, meu coração está assim, hoje está timindo. No total foram 14 participantes que além de cantar, apresentaram coreografias. A gente tem muito orgulho de trazer o nome do município, que é a nossa cidadezinha de Itaó, aquela pequenininha perdida no meio do vale, mas é muito gostoso saber que a gente está aqui representando e que as pessoas vão ver e vão conhecer um pedacinho do nosso município. E ele abriu espaço, um espaço que foi criado aqui no vale, que não existia, para que esses jovens todos possam trabalhar os sonhos que eles têm de trabalhar como artistas. Cinco jurados, entre eles o diretor teatral Taná Corrêa, escolheram os três melhores talentos em cada categoria. Tudo vai ser o crescimento do grupo, o grupo vai observar o que precisa lapidar, tudo, foi importante, para nós, maravilhoso. Dançar, para mim, já é tudo, então já esse prêmio só me deixa melhor do que eu já estou. É muito gratificante, a nossa escola é pequena, mas tem potencial, sim, vale aí! É, a festa no vale foi mesmo um show, dentro e fora do palco. Nós estamos muito satisfeitos, muito gratificados com a participação mesmo, tanto no público como das apresentações. Você percebe uma participação apaixonada, tanto para quem faz, como para quem assiste. Estudantes do Vale do Ribeira mostraram muito talento no palco. Eles participaram do Vale Show, que aconteceu em registro. Eles vieram de várias cidades e conquistaram o público. Ao todo, 14 grupos participaram. Teve dança. Rock E até música falando das atrações do Vale do Ribeira. No final, foram premiados os três melhores em cada categoria. Mas quando crescer, eu quero viver em Canadéia. Se o mundo me apegou, não dá bombeira. Desce pro Vale do Ribeira. Se o mundo te pegou, não dá bombeira. Desce pro Vale do Ribeira. Em maio, a TV Tribuna promoveu o Vale Show em Registro, um festival artístico para descobrir talentos no Vale do Ribeira. O grupo que participou do projeto e ganhou na categoria musical, já entrou no estúdio profissional em Santos para gravar seu CD com a música premiada no festival. A visita no estúdio profissional foi para a gravação da música, que deu a eles o primeiro lugar no festival do Vale Show, promovido em maio pela TV Tribuna. Eu via mais ou menos nos clipes, assim, como eles faziam nos vídeos, mas não sabia como que era feito, tipo, pessoalmente, você sabe? Aí, foi a primeira vez, eu já estou achando o maior legal, né? Dá uma impressão para os alunos da escola que a gente estava meio esquecido, né? Tipo, e essa chance do Vale Show fez com que a gente se invista que a gente é capaz, sabe? Que não é só o cantor, a gente tem talento. Foram horas e horas de ensaio e ajustes técnicos. O grupo talentoso gravou a música Vale do Ribeira, que retrata as belezas naturais e pontos turísticos da região. Eu tinha composto Ilha do Cardoso, né? E essa música, Ilha do Cardoso, já deu uma série de repercussão no Vale do Ribeira, através do turismo e tudo mais. Então, eu pensei em fazer uma música para o Vale do Ribeira todo, né? E foi muito legal. Foi o primeiro ano que a gente realizou o Vale Show em registro, né? E teve participantes do Vale todo. E agora, cumprindo aí a premiação, né? O que foi prometido, a gravação profissional do grupo de música. E, posteriormente, a gente vai receber aqui também, em Santos, para gravar um videoclipe com o grupo que ganhou na categoria de dança. Germínia, uma das professoras da turma, ficou toda orgulhosa em ver os estudantes se dando bem fora da sala de aula. Estar aqui nesse estúdio, para eles, foi um sonho. Foi uma conquista, né? O resultado lá na cidade do Vale Show já foi uma conquista. Então, hoje, assim, eu quero parabenizar. Estou feliz da vida a todos eles, emocionada. Muitas cavernas e cantos de cachoeiras Praias desertas, ritual na fogueira E o boto-peda, suprindo a necessidade É a mata atlântica e sua biodiversidade Se a monotonia pegou, não dá bobeira Desce pro Vale do Ribeira Em maio, a TV Tribuna promoveu o Vale Show em Registro Um festival artístico para descobrir talentos no Vale do Ribeira O grupo que participou do projeto e ganhou na categoria musical Já entrou no estúdio para gravar o CD com a música premiada do festival Eu vejo uma pequena nuvem Essa foi a primeira vez do grupo em um ambiente como este Um estúdio profissional de gravação Todos os 11 alunos são da Escola Estadual Vereadora Laír José Correia De Registro Eu via mais ou menos nos clipes, assim, como eles faziam os vídeos Mas não sabia como que era feito, tipo, pessoalmente O dia especial para essa turma toda Faz parte da premiação do Vale Show Uma programação artística promovida pela TV Tribuna Que aconteceu em maio na cidade de Registro Na categoria de música, eles conquistaram o primeiro lugar E assim tiveram o privilégio de gravar a própria música É uma maneira da gente se unir, é uma maneira de confraternizar Aos poucos, os alunos de registro foram se soltando Antes da gravação, os ajustes técnicos E todos os detalhes para a boa qualidade do trabalho foram feitos E quem é do meio artístico se impressionou com o talento dos estudantes registrenses Muitos nunca nem se imaginaram entrando num estúdio de gravação Estão começando a enxergar a possibilidade de trabalhar procurando uma carreira artística A letra da música Vale do Ribeira, que premiou o grupo, foi escrita há 10 anos O autor da música, que mora no bairro onde fica a escola, faz uma participação especial nesta gravação Eu sou um grande admirador do Vale do Ribeira Não fazia muita aparição ao público, por vergonha mesmo Com a oportunidade do Vale Show, eu fui lá e dei cara e tapa mesmo E deu no que deu Desce para o Vale do Ribeira Se a Monote pegou, não dá bobeira Desce para o Vale do Ribeira Muitas cavernas e cantos de cachoeiras Praias desertas e doão na fogueira E o boto preda, suprindo a necessidade É a mata atlântica e sua biodiversidade Se a monotonia pegou, não dá bobeira Desce pro Vale do Ribeira Se a monote pegou, não dá bobeira Desce pro Vale do Ribeira Em todo agosto, Iguape faz a festa Na Romaria, o povo se manifesta E a Jurea, que sempre foi minha odisseia Mas quando crescer, eu quero viver em Cananeia Se a monotonia pegou, não dá bobeira Desce pro Vale do Ribeira Se a monotonia pegou, não dá bobeira Desce pro Vale do Ribeira É isso aí, turma afinada, cantando as belezas lá do Vale do Ribeira Tiveram como cenário o Teatro Guarani Um palco como o do Teatro Guarani é um sonho de muitos bailarinos Letícia, Vinícius e Ronaldo exploraram todos os espaços Com a energia e os movimentos da dança contemporânea O trio venceu o Vale Show na modalidade dança Festival promovido pela TV Tribuna Que premiou os melhores alunos do Vale do Ribeira A avaliação foi feita por uma comissão de jurados Que foram convidados especialistas na área de dança, de teatro, de música Que escolheram entre os que se apresentaram os que eles consideraram os melhores trabalhos Seis meses de ensaio até o trio chegar entre os cinco finalistas do festival O prêmio agora é um clipe profissional Que vai servir de incentivo para a carreira dos bailarinos A participarem de outros festivais pelo Brasil E eu apoio a cultura também, a dança e a arte deles Incentivar os talentos da região lá do Vale do Ribeira Letícia estuda na escola estadual Joaquim Goulart de registro Ela e os amigos de duas outras escolas dançam a coreografia contemporânea Apresentada no festival há um ano A gente ficou seis meses ensaiando a coreografia para o festival E vocês ensaiavam durante quanto tempo por dia? Como é que foi? Não foi fácil? Teve que ter dedicação? Era mais ou menos umas cinco, seis horas por dia Durante cinco horas eles passaram e repassaram a coreografia no palco do Guarani A experiência vai ficar na memória dos bailarinos E o trabalho vai fazer parte do currículo de cada um Tem um clipe profissional gravado, nossa coreografia Que a gente não podia imaginar, a gente pode mandar para o festival Muito festival pede vídeo da coreografia antes para ver se você pode participar É uma grande conquista, né? A gente ficou maravilhado Porque a gente treinou tanto e conseguiu o prêmio que a gente tanto esperava Então a gente se sente muito orgulhoso de todo o trabalho que a gente tanto suou Para conseguir chegar até aqui Então a gente se sente muito orgulhoso de todo o trabalho que a gente tanto suou Então a gente se sente muito orgulhoso de todo o trabalho que a gente tanto suou